Olá pessoal, boa noite a todos, muita luz, muita paz a todos, é um carinho estar aqui com todos vocês novamente, só pedindo um pouquinho de desculpa, eu ainda tô um pouco gripado, tá? Então não vou dar, ah, né? Vou mais um pouquinho hoje. Muito bem pessoal, nós estamos aqui para falar sobre, na aula de hoje, sobre as tecnologias dos extraterrestres. Então, meu, nós vamos tentar fazer uma ideia de como seria a tecnologia de seres muito avançados, né? Mas o quão avançado são esses seres e que tecnologias que eles estão usando para, veja bem, é muito importante que vocês entendam que os extraterrestres não são figuras que estão chegando aqui agora para investigar a razão humana, né? Se assistem alienígenas do passado, os caras, ah, os extraterrestres, né? Estão mandando sinal para a Terra, estão querendo isso, estão querendo... Cara, os extraterrestres não querem nada, eles sabem tudo, eles estão no controle de tudo. É a diferença total das coisas, né? Muito bem. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Uma civilização como a nossa, tá? Se nós pensássemos que nós ficamos praticamente 5 mil anos entre o início da escrita, a saída das cavernas praticamente, da Idade Antiga, 5 mil anos depois, nós chegamos praticamente no Renascimento. Então, a história toda em termos de ciência e tecnologia não existiu, ok? Tanto na época dos egípcios, quanto na época até 1500, não existia ciência, tá? Aquilo que nós chamamos de ciência moderna. Nós tínhamos os pensadores gregos, os matemáticos gregos, né? Lá, na verdade, eles faziam uma fusão muito interessante entre ciência e filosofia. Todo matemático gregos, todo matemático gregos, todo matemático gregos era um filósofo. Pitágoras, não sei se vocês sabem, Pitágoras foi estudar no Egito. Pitágoras sai da Grécia, vai estudar no Egito e lhe monta uma escola pitagórica, que é uma escola com uma metodologia super secreta, sabe? Tudo que eles descobriram era secreto. E o aluno na escola de Pitágoras, nos primeiros anos como aluno, não podia ver a cara do mestre, sabia disso? É, de tão, eles colocavam um pano, o mestre dava aula com uma cortina assim, nem podia ver a cara do mestre. Tem todo mundo, né? Ou seja, tem um misticismo por trás. Então, era uma matemática, mas em volta de uma filosofia mística. Ok? Muito bem. Quando nós chegamos no século XV, depois de Cristo, nós vamos ter o advento da ciência. Quem, vocês sabem, se caísse no Enem, se caísse essa pergunta no Enem, quem é considerado o pai da ciência moderna? Quem? Anjo, quem? Caiu no Enem. Questão do Enem. Se eu perguntasse, quem? Quem? Então, o primeiro pai da ciência moderna é considerado Galileu Galilei. Por que ele é considerado o pai da ciência moderna? Porque foi o primeiro, vamos assim dizer, filósofo que utilizou a linguagem matemática para expressar pensamentos e ideias físicas. Ok? Então, prestem bem atenção. Esse pessoal começa a desenvolver as primeiras ideias. O que vem a ser velocidade de um corpo? Então, ele falou assim, velocidade vai ser uma razão entre o espaço percorrido por um objeto dividido pelo intervalo de tempo que esse objeto vai percorrer. Então, isso quando o objeto tem uma velocidade constante, a velocidade média é dada por essa fórmula. A velocidade instantânea é exatamente, você vai ver que é o seguinte, é, deixa eu ver, ele vai fazer o seguinte, então o espaço percorrido é igual a velocidade vezes o Δt. Daqui vai sair aquela equaçãozinha assim que vocês conhecem, muito clara. Tudo de uma definição simples da relação entre o espaço, uma medida de espaço e uma medida de tempo. Mas o Galileu tinha um problema muito sério. Ele não tinha um relógio para medir tempo. Não existia relógio naquela época. Um relógio de sol, vai medir segundo, vai medir precisão, não tem precisão nenhuma. No início, ele tinha que fazer as experiências dele, né? Ele, 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 ele desvendou a equação de movimento da queda do corpo livre na Terra, né? A equação de movimento do corpo livre é dada por essa equação aqui, ó. H, igual H0, mais V0t, mais, ó, isso aqui é movimento uniforme. Esse aqui, ó, mais um outro item, que é, aqui a aceleração da gravidade. Ele achou essa equação aqui, ó. Então, pela primeira vez, ele estava relacionando uma linguagem matemática, essa aqui é uma função matemática, com conceitos de espaço e de tempo. Por isso que ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Ele define os conceitos, né? O René Descartes vem bem depois, tá? O René que vai fazer o plano cartesiano, aquelas coisas todas e tal. Então, essas são as primeiras ideias matemáticas. Ele vai ter o princípio da relatividade de Galileu, né? Que, se você tem corpos em movimento, em relação a outras velocidades, se soma, subtrai, toda aquela coisa lá que a gente chama de relatividade de Galileu. Isaac Newton vai usar esses conceitos para escrever a sua matemática e demonstrar o movimento planetário. Então, gente, isso aqui é uma partida para a ciência moderna. Tudo que nós temos hoje, tudo de tecnologia, é em função desse cara aí. Esse cara vai dar a partida para tudo, tá? Por isso que ele é chamado pai da ciência moderna, né? É o primeiro indivíduo que vai unir a descrição de um pensamento científico com a matemática, com a linguagem matemática. Tá ok? Muito bem. Nós passamos... Depois vem Isaac Newton. Isaac Newton lança suas teorias em 1666, por aí, tá? Já século XVII. Aí, você tem... Até o século XIX, final do século XIX, início do século XX, você tem grandes avanços na matemática. Você tem, por exemplo, um cientista no século XVIII, quer dizer, no século XIX, chamado James Clerk Maxwell, ele consegue descrever com bastante precisão e uma matemática muito sofisticada, né? A luz. Como um pulso de onda eletromagnética. E ele explica ainda como é que essa onda eletromagnética sai do Sol e chega na Terra. O Sol não pode chegar, né? Mas como é que é a onda eletromagnética? Ela viaja no espaço. Eles conseguem fazer entender que a luz é uma alternância de uma onda elétrica alternando com uma onda magnética, com um perpendicular de 90 graus. Esse negócio é muito louco, cara. Que vai dar o início todo na física quântica, em 1900. Então, em 1900, você tem uma turma de físico estudando macrocosmos, que é o Einstein e a sua turma, e a turma dos atomistas, que vão tentar entender o microcosmos. Você tem que entender que tudo saiu daqui, ó. Toda a linguagem saiu daí. Então, a partir do... Só um recinto. Dá uma espirrada aqui, pessoal. Peraí. Só uma... É. Voltei. Né? Voltei. Então, nós demoramos 500 anos, praticamente, para chegar onde nós estamos. Porque praticamente não tinha nada antes desses caras, tá? Não tinha matemática, não tinha... Tinha uma matemática antiga, números, tal, essa coisa, mas era... Era o início de tudo, né? Saber contar só. Ninguém tinha uma visão mais matemática, mais científica das coisas. Tá? Muito bem. Era tudo empírico, né? Inclusive, as próprias observações de Copérnico, era empírica. Não era matemática. Era medida de observação empírica. Você tem que provar matematicamente que ele estava correto. E ele não estava correto, né? Ele tinha erro na observação de Copérnico. Principalmente que o Copérnico, ele dizia que todas as órbitas eram circulares. Dos planetas ao redor do Sol. Certo? E isso é errado. Muitos indivíduos ficaram com aquela coisa na cabeça de geometria sagrada. Sabe aquelas coisas de geometria sagrada? Até hoje me enche o saco aqui, nessa história de geometria sagrada. Achando que Deus escreve e faz o universo em função dessa geometria. Então, Kepler era um cara assim. Ele era um matemático e religioso pra caramba. Certo? Esses caras todos eram religiosos. Galileu era religioso. Todo mundo era religioso. Isaac Newton passou 40 anos da vida dele procurando códigos da Bíblia. Certo? Isso é eu. Estou falando para isso aí. Interessante. Eles eram todos muito religiosos. Então, uma das questões do Ionex Kepler, por exemplo, era também acreditar que Deus fez o universo e o movimento dos planetas com geometria sagrada. E na geometria sagrada, a circunferência é a forma mais perfeita que existe, a forma de Deus. Então, ele acreditava piamente que todos os planetas giravam ao redor do Sol numa órbita perfeitamente circular, como Deus quer. Aí, até o ponto, quando ele começou a observar Marte, porque teve um cientista, um astrônomo muito rico, durante 50 anos da vida dele, ele fez, marcou, fazia a tabela da movimentação do planeta Marte no céu. E deu para ele. E ele foi estudar essas matemáticas, aí percebeu que tinha um problema para o planeta Marte. Sabe qual que é o problema do planeta Marte? O planeta Marte está aqui, no céu. Isso os astrólogos nunca levaram em consideração. Eu tenho dois pontos aqui no céu. Eu tenho, vamos supor, a faixa da constelação aqui. Então, o planeta Marte vem aqui, ele vem com uma certa velocidade, levantando o céu. Só que, de repente, isso aqui é 30 graus, dois espaços de 30, certo? Só que, de repente, aqui ele faz assim, o fetapulto anda muito rápido. Por exemplo, para atravessar aqui, vamos supor que demorou 30 dias, mas aqui, ele demorou 22 dias. Se a órbita fosse perfeitamente circular, isso não ia acontecer. Ele ia movendo a andar certinho no céu. Ou seja, Marte acelerava. Mas como é que um planeta pode acelerar? Ele não tem turbina, não tem, sabe? Retrofoguete. Aí foi exatamente que tiveram que abandonar a famosa geometria sagrada dos caras lá e perceber que a órbita era elíptica. Não era circular. Em alguns casos é bastante elíptica. Pega Plutão, pega... cometas são super elípticos. Então, bicho, as coisas não tem nada de sagrado nesse universo. Tudo, tudo tem que obedecer a realidade e não aquilo que está na sua cabeça. Certo? As coisas não são o que eu acho. Você tem que olhar, medir, observar para ver como é que é. Depois de feste ou dias. Música Música Amém.